A doença hepática alcoólica, como o próprio nome diz, é uma patologia que acomete o fígado, provocando lesão desse parênquema hepático em decorrência do consumo do álcool. O que acontece para que o fígado desenvolva essa doença? O etanol, que ele é metabolizado no fígado, assim como inúmeras outras substâncias que a gente viu na aula passada, que pelo fígado passam todos os tipos de substâncias, nutrientes, drogas, e não diferente como o álcool. O álcool também é uma droga. Então, esse etanol, ele é metabolizado no fígado. E a partir desse processo de metabolização, inúmeros substratos decorrentes dessa metabolização do etanol são produzidos. Dentre eles, o acetaldeído. O acetaldeído é um composto, um metabólico do etanol que é bastante tópico para as nossas células hepáticas. Então, por conta disso, as nossas células hepáticas, todo o tecido hepático, ele pode ser comprometido, levando a uma lesão extremamente grave, caso esse consumo de álcool persista por ano. Então, o que acontece? O etanol é consumido, ele passa a ser metabolizado, a acetaldeído como a gente viu. E durante esse processo de metabolização, são produzidos inúmeros compostos. E como a gente vê aqui na imagem, deixa eu voltar aqui, porque a imagem está atrasada. A enzima autodesidrogenase, ela converte o NAD a NADH. E essa grande produção, essa grande conversão de NADH mais vai se acumulando no nosso tecido hepático e isso vai provocar a lesão, a lesão das nossas células. Então, esse acúmulo de NADH mais, que é produzido a partir da conversão do etanol a acetaldeído, é que é extremamente tóxico. E aí, a metabolização do etanol continua de acetaldeído. Esse etanol, esse acetaldeído é convertido em acetato, tá? E continua toda a produção de metabólicos até que esse álcool, ele consiga ser excretado, eliminado por completo, tá? Então, como eu falei pra vocês, essa conversão de etanol, acetaldeído com a produção do NADH, ele vai produzir um desequilíbrio metabólico extremamente grave, né? No nosso corpo. E esse desequilíbrio metabólico, ele vai provocar uma redução da gliconeogênese e uma diminuição da oxidação dos triglicerídeos, tá? Não sei se vocês lembram da aula passada. A gliconeogênese é um tipo de reação que acontece, né? Reação bioquímica que acontece no fígado, com o intuito de produzir energia a partir de substratos que não sejam carboidratos. Então, por exemplo, como eu expliquei na aula passada, pela gliconeogênese, os ácidos graxos, né? A gordura que a gente consome pela dieta ou a gordura, né? Que é quebrada do nosso tecido adiposo e convertido em ácido graxo, vai ser utilizado, né? O nosso fígado, né? Por meio dessa reação da gliconeogênese pra produção de glicose, tá? Então, quando a gente consome o álcool, né? Faz abuso crônico desse álcool, vai haver essa produção do NADH+, que vai ocasionar um desequilíbrio metabólico e vai reduzir essa captação, né? Essa produção de glicose a partir de outros substratos. A consequência disso, bem associada, né? A diminuição da oxidação dos triglicerídeos vai levar a... Deixa eu ver se passa aqui. Tá travando, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, a redução da gliconeogênese e a diminuição da oxidação dos triglicerídeos vai desencadear quadro de hipoglicemia e de esteratose, ou seja, de acúmulo de gordura no fígado, tá? E esse processo, né, de acúmulo de gordura no fígado, ele, além do potencial efeito, né, do acetaldeído, né, por si só, esse acúmulo de gordura no fígado vai provocar a lesão hepática, tá? Então, é a sucessão de catástrofes, né, na verdade, que acontece no fígado com o intuito de metabolizar, de colocar pra fora esse composto que é tóxico, tá? Então, além do composto ser tóxico, além do etanol ser tóxico, ele vai desencadear uma cascata de outras reações que vão culminar com a diminuição da gliconeogênese e a diminuição da oxidação dos triglicerídeos, provocando o acúmulo de gordura no fígado, tá? Então, continuando essa metabolização, como eu já falei pra vocês, vai haver a produção de acetato, né, a partir da metabolização do etanol. E esse acetato, ele também é extremamente tóxico, tá? E essa toxicidade vai ocasionar a necrose hepato-celular, o que isso quer dizer? Que vai ocasionar a morte das células hepáticas. Então, veja, gente, o álcool, eu não tô falando pra vocês que, pronto, a partir de hoje a gente vai parar, né, de consumir álcool, o ideal é que ninguém consumisse, mas, assim, a gente consumir com parcimônia, com muita moderação, não tem problema. E esse consumo não deve acontecer, né, de forma corriqueira todos os dias, né? Então, assim, a gente consumir em pequenas quantidades, né, e muito espaçadamente, não vai haver problema. O grande problema do surgimento da doença hepática alcoólica, ela acontece com o uso crônico, né, e com frequência do uso crônico e com frequência do álcool, tá? Então, gente, vocês conseguiram entender o mecanismo pelo qual o álcool, ele provoca lesão no fígado? Principalmente, né, ele provoca essa lesão por duas rotas. O próprio efeito tóxico da metabolização do etanol, né, vai produzir o acetato, né, que vai ocasionar a necrose hepato-cerular, bem como durante o processo da metabolização, compostos certidários são produzidos, como acetaldeído, tá? E a partir da conversão, né, do etanol, acetaldeído, há produção aumentada do NADH, que provoca desequilíbrio metabólico no nosso corpo, né, ocasionando diminuição, né, de reações importantíssimas que acontecem no nosso fígado, com o intuito de eliminar, né, a gordura, né, tirar essa gordura do fígado, né, e com a diminuição dessas reações, vai haver acúmulo de gordura no fígado, ocasionando a esteatose hepática, tão famosa, né, esteatose hepática, tá? Então, vamos dar sequência. Gente, alguma dúvida? Nessa cascata aí, eu comecei já acelerada, né? Nossa senhora, o slide tá bem retardado. Bem, vou continuando. Então, eu trouxe esse slide aqui, só a título de curiosidade pra vocês, é uma tabelinha, na verdade, que mostra a quantidade de etanol em gramas que tem, de acordo com a bebida que é consumida, né, levando em consideração a sua dose, logicamente. Então, por exemplo, na cachaça, se você toma uma dosezinha de cachaça, né, uma dose equivale a 50 ml, quanto de etanol eu vou ter? 17 gramas. A cerveja, que geralmente as pessoas consomem uma latinha, né, ou mais, em porção de lata, né? Então, se a gente consome uma lata de cerveja de 350 ml, a gente vai consumir 13 gramas de etanol. Então, se a gente toma uma garrafa de vinho, né, que pra diversas pessoas, né, não se contenta com um cálice vinho pequeno de vinho, então toma uma garrafa de vinho que tem 750 ml, ela vai consumir em torno de 10,5 gramas de etanol. O que que isso significa dizer, né? Que o etanol, como a gente viu, ele tem um potencial extremamente tóxico, se consumido com frequência e em grandes quantidades, né, e pode causar um dano hepático, tá? Então, por meio dessa tabelinha aqui, a gente vê que o consumo de em torno de 60 a 80 gramas pra homem e 40 a 60 gramas pra mulher de etanol por um período de 10 anos está associado a um risco aumentado de desenvolver doença hepática alcoólica. Então, o que eu falei no slide passado é que você tomar doses pequenas, né, esporadicamente, e isso não significa que você vai desenvolver, vai ter um problema hepático, tá? Mas o consumo crônico, né, vejam aqui que é em torno de 10 anos e de uma quantidade, né, em torno de 60 a 80 gramas pra homem e 40 a 60 gramas pra mulher. Então, vejam bem. Essas quantidades aqui, a gente, a gente, assim, pra algumas pessoas, essa quantidade de 60 a 80 gramas pra homem e 40 a 60 gramas pra mulher, ela é facilmente consumida, né? Então, vamos pegar aqui uma pessoa que toma umas 3 doses, por exemplo, de destilado, né? Então, vai ter 32, 32, 8, 48, né, gramas de etanol, né, se eu não tô equivocada. 48 gramas de etanol com 3 doseszinhas. Me corrigem se eu estiver errada, tá? Então, vejam que não é difícil atingir essa quantidade aqui. O grande problema é o uso crônico, tá? Uma dosezinha em uma ocasião especial, não tem problema. Certo, gente? Então, vamos continuando. A doença hepática alcoólica, ela acontece em etapas, né? E, opa, deixa eu voltar aqui. Ela acontece em etapas, né? Se subdivide em etapas. A primeira etapa da doença hepática alcoólica seria a esteatose hepática, que é o que eu falei pra vocês. É o acúmulo de gordura no fígado. Então, a doença hepática alcoólica, ela começa com o acúmulo de gordura no fígado, tá? 80% dos casos de ingestão excessiva de álcool, ou seja, mais de 80 gramas por dia, ela leva a esse problema, né, de acúmulo de gordura no fígado, tá? O que é bom, o que é que a gente pode dizer assim, é que se o indivíduo, ele desenvolve a esteatose hepática em decorrência do consumo do álcool, ela pode ser revertida, ou seja, a função hepática, ela pode ser revertida se a pessoa deixar, né, abandonar o consumo de álcool. Então, aquela lesão inicial, ela pode ser revertida, tá? Quando, numa etapa, né, seguinte a essa esteatose hepática, o indivíduo desenvolve a hepatite alcoólica ser em um estágio um pouco mais avançado, né? É quando o indivíduo, ele tem o consumo excessivo de álcool e esse consumo, ele persiste por em torno de 15 a 20 anos, tá? Então, vejam que é o consumo crônico, gente, tá? É o consumo por vários anos e o consumo excessivo. Então, existe essa associação, consumo crônico e excessivo, tá? Então, a partir do momento que o indivíduo diagnostica que tem uma esteatose hepática, não trata, continua bebendo, a próxima etapa seria o surgimento de uma hepatite, que é a inflamação do filho em decorrência do consumo excessivo de álcool, tá? Então, quais seriam as características que esse indivíduo, ele desenvolve, né? Ele desenvolve a hepatomegalia, ou seja, o fígado dele, ele cresce de tamanho e ele começa a apresentar alterações das enzimas hepáticas, as transaminadas, né? TGO, TGP, que a gente já estudou, tá? Além disso, também começa a apresentar alteração de bilirrubina, que é o pigmento que vai dar cor às nossas fezes, o pigmento que dá cor também à bilir, tá? E aí, o terceiro e último estágio da doença hepática alcoólica seria a cirrose, tá? Então, quando o indivíduo chega a esse quadro de cirrose, o que acontece com o fígado? Seria a deposição de colágeno, né? No parêntema hepático, ou seja, a deposição dessa estrutura, né? Dessa proteína, que é o colágeno, que vai ocasionar uma necrose, né? Nesse tecido. É como se o tecido hepático fosse lesionado e o organismo, na tentativa de reverter, né? cicatrizar essa lesão, ele começa a depositar substâncias, né? Cicatriciais. E essa cicatriz, vamos dizer assim, de forma bem leiga, né? Falando, ela acontece e isso culmina com o quadro de morte desse tecido. Ou seja, o tecido hepático, ele perde a função, que é o que a gente chama de necrose, ou seja, o tecido morre, tá? E com a morte desse tecido são formados os módulos, né? Carotas, vamos dizer assim, né? Bem leigamente, grosseiramente falando, de regeneração, né? Logicamente, se o tecido, esse colágeno é depositado tentando cicatrizar aquele tecido lesionado, vai haver a formação de vários pontos, né? Vários módulos de regeneração, tá? Mas isso não significa que o tecido, ele está sendo regenerado. Pelo contrário, esses módulos de regeneração significam dizer que o tecido, ele está morto, tá? E aí, gente, qual o grande problema do indivíduo que não melhora os seus hábitos, né? Não reduz o consumo de álcool, ou seja, não reduz só não, né? Não corta esse consumo de álcool. Ele, além de ter esteatose, ele não cortou, ele vai desenvolver um quadro de inflamação generalizada no fígado, tá? E se ele continua fazendo abuso do álcool, ele vai desenvolver o quadro de cirrose, que seria o terceiro e último estágio da doença hepática alcoólica. E o grande problema do indivíduo chegar ao quadro de cirrose é que a cirrose, ela não pode ser revertida. Na esteatose e na hepatite alcoólica, ainda há a possibilidade de se regenerar. Esse parêntema hepático, esse tecido hepático, é capaz de se regenerar e reestabelecer a sua funcionalidade. Mas quando o indivíduo, ele desenvolve o quadro de cirrose, não. O fígado, ele perde, né, a sua capacidade de funcionar adequadamente. E aí, qual seria a solução para um indivíduo que tem um quadro cirrótico? A solução, a única solução, né, seria o transplante hepático. Tá, gente? Então, a gente tem que ter bastante cuidado se a gente observar, né, ou atender, ou tiver alguém na família que tenha esteatose hepática de fundo alcoólico, né, ou então apresente hepatite alcoólica, ainda há uma solução, mas aqueles indivíduos que já desenvolveram quadro cirrótico, não. Só o transplante é que pode reestabelecer a funcionalidade do fígado, tá? Essa imagenzinha aqui eu trouxe para vocês, né, a foto de um fígado saudável, né, mostrando, mostrando, né, aqui a aparência, né, desse fígado normal e do lado, como a gente observa por meio do microscópio. O tecido bem bonitinho, as células bem bonitinhas, né, todas muito bonitinhas. Aqui do lado, esse fígado, né, em tom amarelado, significa dizer que é um fígado que apresenta-se com bastante gordura, né, acúmulo de gordura. E quando a gente observa em nível microscópico, né, por meio de um microscópio, a gente consegue ver grandes formações, né, como se fossem espaços em branco, né, esses espaços aqui em branco, nada mais é do que gordura, acúmulo de gordura dentro das células, né, nesse espaço, né, das células hepáticas e dentro das células, tá? Então, seria como a gente consegue observar o fígado com gordura. Nessa imagem aqui abaixo, né, é um fígado que já começa a apresentar pontos de fibrose, né, esses riscos, esses tracejados aqui em azul, né, isso significa dizer que já é, já é um problema, né, assim, vamos dizer assim, um problema um pouco mais grave, começa a se ter pontos, né, de deposição de tecido, de cicatrização aí, que compromete e aqui do lado, esse fígado completamente deformado, né, aparentemente cheio de grumos, é uma colocação totalmente diferente do fígado saudável, que é bem róseo, né, o fígado cirrótico ele é mais escuro, logicamente, porque ele é acometido de vários pontos de necrose, tá, então, no microscópio a gente observa a deposição de vários, várias feixes, de colasmo, pontos, né, que correspondem a nódulos de cicatrização, né, de regeneração, desculpa, nódulos de regeneração, né, que nada mais é do que o tecido morto. E aqui, né, a gente vê a foto real de um fígado normal, veja a textura, né, a aparência desse fígado bem lisa, é, numa cor meio rosa ou avermelhado, aqui do lado, um fígado com esteatose, a gente já consegue ver vários pontos de gordura, né, nesse fígado, é, aqui abaixo, um fígado que apresenta-se, né, com hepatite, vejam que ele é mais aumentado, né, em relação ao fígado normal, né, ele, que é o que a gente chama de hepatomegalia, ou seja, o fígado, ele cresce de tamanho, e aqui, por fim, é um fígado cheio de nódulos, né, de regeneração, é um tecido, né, completamente morto, né, necrosado, e vejam que ele é completamente diferente do fígado normal, tá? Então, essas fotos aqui, elas falam por si só, tá? Então, no estágio de esteatose e de hepatite, a gente consegue, com a abstinência do álcool, reverter, né, a funcionalidade do fígado, já num quadro de cirrose, não, quando ele chega nesse estágio aqui, só retirando esse fígado e colocando um nódulo. Continuando nossa aula, as principais causas, né, da cirrose, que seria a última etapa da doença hepática alcoólica, né, podem ser em decorrência do álcool, como a gente viu, mas a cirrose também pode acontecer em decorrência de outros fatores, né, por meio de alterações metabólicas que acontecem, né, por vírus que a gente viu no início lá na aula, que alguns vírus são capazes de provocar lesão no nosso fígado e desenvolver um plágrito de cirrose como vírus da hepatite C e hepatite B, tá, a cirrose também, ela pode ser induzida por fármacos, o indivíduo pode desenvolver cirrose por algum processo autoimune ou por algumas doenças, né, imunomediadas, tá, então, não pensem que o indivíduo desenvolve cirrose única e exclusivamente por conta do abuso, né, do consumo de álcool, tá, ele é um dos fatores, mas o indivíduo que tem vírus hepatite C e B pode desenvolver um plágrito de cirrose se não tratado, né, esse vírus, o abuso crônico de fármacos, pessoas que consomem medicação por conta própria, né, se automedicam, algum tipo de doença autoimune que a pessoa tenha, né, e outras doenças, tá, então, são vários fatores que podem ocasionar a cirrose. E quais seriam as manifestações clínicas, né, o que é que os indivíduos eles apresentam, os indivíduos que possuem cirrose, o que é que eles apresentam? Quando ele está num quadro de cirrose compensada, né, eles geralmente não apresentam muitos sintomas, mas, quando existe a descompensação da doença, esse indivíduo apresenta uma série de manifestações, por exemplo, a acite, que seria o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, desenvolve um quadro de encefalopatia hepática, que a gente vai estudar mais à frente, né, pode desenvolver hemorragia digestiva alta, ocasionada por rupturas de varizes no esôfago, além de tudo isso, ele geralmente apresenta um quadro de fraqueza generalizada, perda de peso, né, que é bastante comum nos hepatopatas, né, que tem um quadro de cirrose, apresentam-se hiptéricos, ou seja, tem a pele amarelada, tem a esclera do olho amarelada, a esclera do olho é aquela parte branca do olho, e apresenta circulação colateral, essa circulação colateral, ela se desenvolve com o intuito, né, do sangue ele retornar para o fígado, tá, então, como o fígado ele está completamente aumentado, vamos dizer assim, de tamanho, né, o indivíduo tem uma hepatomegalia, além disso, ele tem um acúmulo de líquido na região abdominal, o retorno do sangue para o fígado fica comprometido, tá, então, essa circulação colateral nada mais é do que a formação, né, de novos caminhos, né, para o sangue tentar retornar, tá certo, para a sua rota normal, e com relação aos achados bioquímicos, né, os achados laboratoriais, o indivíduo, ele apresenta aumento de bilirrubina, das enzimas hepáticas, né, TGO, TGP, fossoaltase alcalina, redução de proteínas, a gente estudou na aula passada que o fígado, ele produz inúmeras proteínas, tá, então, a redução das proteínas potais, quando a gente doa no sangue, dentre elas, a albumina, então, o indivíduo cursa com um quadro de hipoalbuminemia, existe diminuição da ureia, que a gente também estudou na aula passada, né, o processo de conversão da amônia à ureia está comprometido, então, há uma diminuição da ureia sanguínea e aumento da amônia sanguínea, o aumento de triglicerídeos céricos e aumento de colesterol, tá, logicamente, porque a gente estudou também que pelo fato do fígado produzir lipoproteínas, né, que são proteínas que vão carrear a gordura do fígado, né, vão remover essa gordura do fígado, elas vão estar comprometidas, então, vai haver, né, a questão do aumento desse colesterol, dessas gorduras, exatamente pelo fato de não ter, vamos dizer assim, ou ter em quantidade reduzida aquelas proteínas que vão remover, né, essa gordura, tá. Aqui, gente, eu trouxe umas fotos pra vocês das manifestações clínicas que acontecem, né, com relação à esclera do olho, a gente vê que tá bem amarelado, né, e a gente vê nitidamente isso no paciente com cirrose descompensada, né, a gente vê bem amarelada essa parte branca do olho, a gente vê que o indivíduo tem icterícia, né, a gente observa a pele do indivíduo e vê que ela tem uma coloração diferente, mesmo que o indivíduo tenha a pele mais morena ou negra, a gente consegue distinguir a coloração, então, veja que nesse indivíduo, geralmente a pele tem um tom mais roseado, né, o indivíduo com icterícia, ele tem esse tom meio amarelado, aqui do lado, nessa imagem, a gente vê a circulação colateral, né, que foi o que eu falei pra vocês, que dá essa aparência de aranha, né, daquelas teias de aranha, são os vasos sanguíneos que buscam uma rota, né, de fuga, vamos dizer assim, né, por conta desse abdômen acítico, por conta desse fígado aumentado, que comprime e prejudica o refluxo, né, o retorno do sangue, então, esses vasos, eles começam a buscar novas rotas e ficam bastante evidentes, ficam bem na superfície da pele mesmo, né, e dá esse aspecto de aranhas, tá, essa circulação colateral. e nessa imagem aqui do lado, a gente, ui, desculpa, passei, essa imagemzinha aqui do lado é uma imagem de uma endoscopia, ou seja, é um endoscópio que tá passando pelo esôfago e quando esse, esse, essa imagem aqui foi feita, ela detectou aqui, né, veias, varizes de grosso calibre, né, nesse esôfago que é o que acusa pra gente as varizes esofagianas, tá, também é uma rota de fuga, né, como se os vasos eles buscassem uma outra forma pra levar o fluxo sanguíneo, então da mesma forma que a gente consegue ver aqui no abdômen, né, essas varizes, né, esses vasos também se apresentam internamente, tá, e no esôfago a gente consegue visualizar por meio de endoscopia, né, então qualquer rompimento dessas varizes no esôfago vai, vão ocasionar hemorragia e pelo fato de ser no esôfago seria, né, uma hemorragia digestiva alta, tá, então gente, ainda falando das manifestações clínicas, né, o indivíduo com cirrose, ele apresenta um quadro de hipoalbuminemia que eu já falei pra vocês, que é a diminuição da albumina no sangue, é, a gente já estudou isso, né, que o fígado, ele produz diversas proteínas, dentre elas a albumina, e quando ele está no quadro de cirrose, quando ele tem uma hepatopatia, um fígado comprometido, né, e está no estágio mais avançado, que é o que a gente chama de cirrose, essa albumina está muito reduzida no sangue e isso compromete a estabilidade dos vasos sanguíneos, tá, então os vasos, as células desses vasos, elas são muito justapostas, ou seja, são muito juntas uma da outra, impedindo o extravasamento do que tem dentro do vaso para fora do vaso. Quando o indivíduo ele tem um quadro de hipoguminemia, essas células, elas se separam, elas deixam de ficar muito justas e isso provoca o extravasamento do líquido que tem dentro do vaso sanguíneo, tá, e esse extravasamento, né, ele, ele pode cursar com o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que é o que a gente chama de acite, né, é o aumento do líquido na cavidade peritonial, tá, o indivíduo que tem cirrose também, ele desenvolve um quadro de hipertensão portal, né, essa hipertensão portal, ela acontece muito por conta do aumento do tamanho do fígado, né, porque a gente conhece de hepatomegalia, né, então, esse crescimento do fígado, ele vai comprimir a veia porta, além disso, o acite também, né, o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, né, peritonial, ele também vai comprimir essa veia porta, né, levando ao quadro de hipertensão portal, e essa hipertensão portal, ela é que vai favorecer a formação dessas varizes esofagianas e da circulação colateral, ou seja, se essa aveia porta, ela está sendo comprimida, esses vasos vão buscar uma rota de fuga, né, pra que o fluxo sanguíneo, ele consiga sair, né, do fígado, então, essas veias, elas começam a buscar novas rotas e aumentam o seu calibre, né, e no esôfago a gente chama de varizes esofagianas, né, e aquelas aranhas na região abdominal, a gente consegue visualizar muito bem esse quadro de rota, né, de fuga, né, e a circulação colateral, tá, gente? Continuando, com relação as recomendações, né, dietoterápicas nos pacientes com quadro de cirrose, né, tanto o indivíduo com quadro de cirrose compensada como descompensada, o aporte proteico, ele é o mesmo, tá, desculpa, ele é o mesmo, ele gira em torno de 1 grama a 1,5 grama de proteína por quilo por dia, tá, então, é, esse aporte, né, de proteína, de energia, de carboidrato de lipídio, visa a prevenção de quadros de desnutrição e o favorecimento da regeneração, né, é, a tentativa de regenerar, né, a questão desse, desse fígado que tá das funções, né, então, é, com relação ao aporte de energia, as recomendações giram em torno de 30 a 40 calorias por quilo de peso do dia, né, que seria um aporte normo a hipercalórico, a gente vai, quando é que a gente vai dar 30, quando a gente vai dar, quando a gente vai dar 40, vai depender da avaliação que a gente fizer com o paciente, na maioria das vezes, os pacientes que tem quadro de cirrose, eles já estão, né, descompensada, eles já estão num quadro mais avançado, com comprometimento da massa muscular, do tecido adiposo, então, geralmente, se faz necessário uma dieta hipercalórica e hiperproteica, tá, mas a gente pode, né, dentro da recomendação, a gente pode dizer que o indivíduo com cirrose compensada ou descompensada, a dieta gira em torno de normo a hiperproteica e de normo a hipercalórica, tá, com relação ao aporte de carboidratos, né, em torno de 67, a 80% do aporte de energia ser o índio de carboidratos, a gente a gente vai priorizar os carboidratos complexos, tá, e o aporte de lipídios, então, seria uma dieta hiperglicídica, né, e o aporte de lipídios em torno de 20% a 33%, é uma dietinha hipo a hiperlipídica, aliás, hipo a normolipídica, tá, com relação à recomendação dietética para paciente que tem hepatopatia com quadro de cirrose e é altamente desnutrido, a gente pode aumentar mais ainda o aporte de proteína, né, além de 1,5, então, a gente pode chegar a 1,8 gramas de proteína por causa, tá, então, paciente cirrótico que tem um quadro de desnutrição, acentuada e a gente tem que aumentar ainda mais esse aporte de proteína, que é a grande maioria dos casos, né, então, a gente pode dar até 1,8 gramas de proteína. Com relação ao aporte de energia, também a mesma coisa, a gente deve aumentar o aporte de calorias, né, podendo chegar até 50 calorias por quilo de peso, o aporte de de carboidratos gira em torno de 72% do VET e de lipídeos em torno de 28%, então, seria uma dieta normo a hiperfiteica, normo a hipercalóica, hiperglicídica e normo lipídica, tá, então, para tratar a desnutrição desse paciente com cirrose, a gente deve oferecer essas recomendações, certo? Eu falei para vocês que uma das manifestações, né, que o paciente com cirrose hepática descompensada, né, pode apresentar, é a encefalopatia hepática. E o que seria a encefalopatia hepática? Seria uma síndrome neuropsiquiátrica, né, muito complexa, que acontece em decorrência da insuficiência hepática, né, daquele indivíduo que não tem mais a funcionalidade adequada do fígado, tá? E essa condição, ela provoca, né, a inibição nervosa e distúrbios da função neuromuscular. Então, a encefalopatia hepática é uma complicação muito frequente em pacientes cirróticos, em torno de 50 a 70% dos pacientes que têm cirrose desenvolvem essa síndrome chamada encefalopatia hepática. E esse quadro, né, apresentado por esses indivíduos cirróticos, né, esse quadro de encefalopatia hepática, ele está bastante associado com a taxa de mortalidade. Então, naqueles indivíduos que têm cirrose e que apresentam quadro de encefalopatia, a chance dele morrer é muito maior do que naqueles que não apresentam quadro de encefalopatia, tá? E a etiologia, a origem dessa encefalopatia hepática, ela é multifatorial, tá? E apenas 9% dos casos desses indivíduos que têm encefalopatia, ela é precipitada pela ingestão de proteínas, né? Então, existe uma associação entre o consumo de proteínas e a piora da encefalopatia hepática. No passado, se pensava muito assim, quanto mais proteína a gente desse para o paciente cirrótico com quase encefalopatia, pior, mais ele desorientava. Hoje em dia já não é assim. Se evidenciou que apenas 9% desses pacientes que apresentam encefalopatia hepática, apenas 9%, ela é em decorrência do consumo, né, de proteínas. Então, hoje em dia, a gente pode dar com segurança uma dieta hiperproteica ao paciente que tem quadro de encefalopatia, tá? A grande diferença é que a gente vai priorizar uma ou outra proteína que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, qual seria as hipóteses, né, quais seriam as hipóteses para o fungimento dessa desorientação, né, dessa síndrome neuro-psipiátrica, né, que é o que a gente chama de encefalopatia hepática. A primeira hipótese seria o acúmulo de ureia, desculpa, o acúmulo de amônia no sangue, tá? A gente viu, a gente estudou que o indivíduo que tem a baixa funcionalidade, né, tem a função do filho prejudicada, ele vai ter o acúmulo de amônia no sangue, ou seja, não vai haver a conversão de amônia em ureia, tá? E eu já falei para vocês que essa amônia, ela é extremamente tóxica, tá? Para o cérebro, inclusive, para diversas células e principalmente para as células cerebrais, tá? E uma das hipóteses para esse quadro de encefalofatia hepática seria o acúmulo dessa amônia. Uma outra justificativa seria o aumento de aminoácidos aromáticos, né, que são acumulados, né, no sangue, tá? Então, a gente viu também nos nossos estudos, né, da aula passada, que o indivíduo que tem a baixa funcionalidade da função hepática, ele vai ter acúmulo, né, aumento, né, na verdade, de aminoácidos aromáticos e diminuição dos aminoácidos de cadeia ramificada. E esse acúmulo de aminoácidos aromáticos, eles atravessariam a barreira hematoencefálica, né, e conseguiriam chegar no cérebro, tá? E atuariam como neurotransmissores, falsos neurotransmissores, né, esses aminoácidos aromáticos. E esse seria um dos motivos, né, pra esse quadro de encefalopatia hepática, uma outra hipótese. O aumento de aminoácidos aromáticos atravessaria uma barreira hematoencefálica atuando como falsos neurotransmissores e isso provocaria, né, desencadearia essa síndrome neuropsiquiátrica, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver nessa tabelinha os diversos estágios da encefalopatia hepática, tá? Existem quatro estágios, estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1, ele é compreendido por uma leve confusão, agitação, irritabilidade, distúrbio no sono e a atenção do paciente, ela é diminuída. Quando o indivíduo está no estágio 2 da encefalopatia, ele apresenta uma letardia, ou seja, ele fica mais lento nas suas ações, né, ele começa a desorientar, o raciocínio dele não é mais o mesmo, ele passa a apresentar um comportamento impróprio, tá? Do que o habitual a fazer coisas que ele não fazia anteriormente. Apresenta também quadro de tontura e movimento de flapping, que é o que a gente consegue observar nessa foto aqui, ou seja, as mãos, né, os braços, eles ficam em movimento de flapping, como aquele flap do avião, por isso que recebe esse nome, fazendo movimentos, né, de cima para baixo, fica de cima para baixo o tempo todo, tá? Então, quando o indivíduo ele apresenta esses movimentos de flapping, né, significa que ele está no estágio dois. No estágio três, o indivíduo apresenta uma sonolência muito grande, sendo que essa sonolência, quando a gente chama o paciente, ele acorda, ele desperta, né, ele passa a apresentar uma fala completamente incompreensível, ele fala coisas que a gente não consegue entender, apresenta um quadro muito aparente de confusão mental e agressão, né, ele fica, ele se torna uma pessoa extremamente agressiva. E o último estágio da encefalopatia hepática seria o coma, é quando o indivíduo ele não responde mais, né, a nenhum comando, então ele está num estágio de coma. Quais seriam as recomendações, né, dietoterápicas para o paciente com o quadro de encefalopatia hepática? Quando ele está no quadro, no grau, né, 1 e 2, as recomendações são as mesmas, né, em torno de 1 a 1,5 grama, desculpa, em torno de 1 a 1,2 gramas de proteína, ou seja, seria basicamente uma dieta normoproteica. Com relação a um aporte energético, o indivíduo deve receber de 25 a 40 calorias por quilo de peso, que seria uma dieta norma a hipercalórica. Ele deve receber 75% do VET oriundo de carboidratos e 25% do VET oriundo de lipídeos. Essas recomendações têm por finalidade suprir as necessidades nutricionais e essas recomendações não precipitariam quadros de encefalopatia. Quando o paciente está no grau 3 e 4, aí sim a gente tem que ter um cuidado maior, certo? É quando o indivíduo já está numa fase mais avançada, ele geralmente apresenta quadros de desorientação, como a gente já viu, e aí se faz necessário a gente restringir um pouco o aporte de proteína, tá? Então, a gente, ao invés de 1 a 1.2, a gente vai ofertar meio grama de proteína por quilo de peso dia, tá? E é importante falar que a gente deve priorizar nesses pacientes proteína de origem vegetal, tá? Então, apenas nessas situações onde o paciente é cirrótico e apresenta encefalopatia grau 3 e grau 4, é que a gente deve restringir o aporte proteico e selecionar, buscar selecionar o tipo de proteína, tá certo? Priorizando as proteínas de origem vegetal. Por quê? Porque as proteínas de origem vegetal, elas são ricas em aminoácidos de cadeia ramificada e pobres em aminoácidos aromáticos. E a gente viu que uma das hipóteses para o quadro de encefalopatia seria a hipótese do aumento desses aminoácidos aromáticos, né? Esses aminoácidos aromáticos, como a gente viu, eles ultrapassariam a barreira hematocefálica ocasionando esse quadro de encefalopatia. Então, quando ele está num quadro mais avançado grau 3 e 4 de encefalopatia, a gente tem que restringir e priorizar a proteína de origem vegetal, né? Buscando minimizar essa contribuição de aminoácidos aromáticos, tá? Lembrando para vocês que os aminoácidos de cadeia ramificada são isoleucina, leucina e valina, né? e os aminoácidos aromáticos compreendem fenilalanina, triptofano e tirosina, certo, gente? Só para relembrar para vocês, tá? Então, a gente deve evitar fenilalanina, triptofano e tirosina e priorizar isoleucina, leucina e valina. Então, mais a fundo, né, na dietoterapia, quais seriam, então, os alimentos permitidos para os pacientes no grau 3 e 4 de encefalopatia hepática, né? Aqueles alimentos que têm baixo conteúdo de aminoácidos aromáticos, né? De cadeia aromática. Então, o azeite, o óleo, a margarina, leite de soja e seus derivados, né? Por exemplo, o tofu, o leite de cabra, peixe, miúdo de carneiro, proteína de soja, dentre outros, tá? Arroz, feijão, grão-de-bico, então, tudo que for rico em proteína vegetal, a gente deve priorizar, tá? E os alimentos que são ricos em aminoácidos aromáticos, né, de cadeia aromática, são exatamente aqueles que a gente deve evitar, ou seja, são os contraindicados, que são, esses aminoácidos são encontrados no queijo, na gema do ovo, carne de boi, carne de porco, frango e derivados. Então, para ficar mais fácil, de vocês decorarem, né, porque isso realmente a gente precisa decorar, quais são os alimentos que a gente deve evitar em pacientes cirróticos com quadro de encefalopatia hepática, aqueles ricos em aminoácidos de cadeia aromática, né, aqueles aminoácidos aromáticos, e onde a gente encontra em proteínas de origem animal, tá, então, queijo, gema do ovo, carne de boi, etc, a gente deve evitar. Então, vocês decorem essa tabelinha aqui do lado, a tabelinha menor, tá, e se porventura cair alguma questão, né, com relação aos alimentos contraindicados, que são ricos em aminoácidos aromáticos, né, se não for nenhum desses alimentos que tem aqui citados, todos os outros são permitidos, certo? Gente, deixa eu dar uma pausa só pra eu tomar uma água e eu já volto aqui, tá, aí a gente vai falar da vesícula biliar, a gente acabou de estudar o fígado e a gente vai entrar nas patologias da vesícula biliar, tá certo? Tchau. 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 Então voltei, gente. Vamos falar agora da vesícula biliar, certo? Então vamos lá. A vesícula biliar, como eu falei lá no início da nossa aula de fígado, ela está localizada sobre a superfície, desculpa, do lobo direito do fígado, tá? Então ela fica bem aqui acoplada, bem aqui nessa regiãozinha vermelha, tá? Sobre a superfície do lobo direito, certo? A grande função da vesícula biliar é, né, na verdade, o armazenamento, a concentração e a eliminação da bile, certo? Eu lembro que eu falei pra vocês, pra vocês não confundirem. Quem produz, quem sintetiza a bile é o fígado, tá? E esse fígado, ele vai excretar a bile pra vesícula biliar, pra que ela seja armazenada e concentrada. E apenas quando ela for estimulada, é que essa vesícula biliar vai se contrair e vai ejetar, eliminar a bile por diversos canais até chegar ao duodênio. tá? Então, existem dois hormônios que são extremamente importantes que vão atuar na estimulação dessa vesícula biliar. O primeiro é a secretina. A secretina, ela vai, via corrente sanguínea, estimular a secreção dessa vesícula, tá? desculpa, meu filho chegou aqui agora, eu desconcentrei. A secretina, ele é um hormônio que vai, por meio da corrente sanguínea, estimular os ductos hepáticos, né? Esses ductos aqui representados em linha tracejada, então vai haver a estimulação desses ductos pra que eles secretem, né? Eles levem, né? A... a bile, né? Liberem essa bile, né? Dessa vesícula biliar, tá? A colicistoquinina seria o outro hormônio que tem grande função, tem a grande função de promover a contração dessa vesícula biliar e o relaxamento do sphincter de ódio, que é esse orifíciozinho aqui, né? Por onde a bile vai desembocar no duodeno. Então, dois hormônios atuam, né? De forma conjunta, fazendo com que haja o estímulo da secreção da bile, né? Pra vesícula biliar, né? Pra que essa essa bile chegue à vesícula biliar e a colicistoquinina vai contrair essa vesícula biliar pra que essa bile saia da vesícula biliar e caia no duodeno, tá? Então, tenham na cabeça dois hormônios que são importantes para a funcionalidade da vesícula biliar, tá? A secretina e a colicistoquinina, certo? A grande patologia, né? Existem diversas patologias que podem acometer a vesícula biliar, mas é sem dúvida a grande patologia que mais acomete a vesícula biliar é a colelitíase. O que que seria a colelitíase? Seria a formação de cálculos ou pedras na vesícula biliar, tá? Essa formação de cálculos ou pedras na vesícula biliar, ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Dentre eles, né? A computador esquentou, tá? O computador esquentou e ela não vai conseguir voltar, tá bom? Na hora da chamada, me lembra o nomezinho dela, tá bom, filhão? Para eu poder dar a presença, tá? tá joia. Então, vamos voltar aqui. As diversas causas que favorecem, né, a formação desses cálculos ou pedras na vesícula, né, a gente vai elencar aqui alguns, tá? Existem inúmeras causas, mas a gente vai ver alguns. Primeiro delas, a primeira delas, o autoconsumo de gordura, tá? Pessoas que têm o hábito de ingerir muita gordura, elas podem ter a formação, predispor a formação de cálculos na vesícula, tá? Por quê? Porque aumenta a produção de colesterol e esse aumento do colesterol, né, pode predispor a formação dessas pedras, tá? Por exemplo, acontece também a cristalização do colesterol ou de outros pigmentos que fazem parte da bile, né? E essa cristalização desse colesterol e desses pigmentos podem predispor a formação de cálculo, tá? Então, pessoas que têm o consumo exagerado, né, de gorduras, vai aumentar o aumento do colesterol e esse aumento do colesterol ele pode sofrer uma cristalização, né, bem como pode acontecer a cristalização de outros pigmentos, né, e esse, essa cristalização é que vai predispor a formação dos cálculos, tá? Uma outra causa para a formação desses cálculos ou dessas pedras seriam aqueles indivíduos que perdem peso de forma muito rápida, né, isso a gente consegue visualizar naqueles pacientes que são submetidos a cirurgias gástricas, né, aquelas cirurgias bariátricas, tá? Indivíduos que passam muito tempo em jejum, por exemplo, também podem serem acometidos por pedras na vesícula. Por quê? Por quê? Porque o jejum, nesse caso do jejum, vai haver uma diminuição no movimento da vesícula, né, naqueles movimentos de contração, tá? E com essa diminuição desses movimentos de contração, o líquido que tá lá naquela vesícula, ele vai ficar lá aglomerado, sendo constantemente concentrado, tá? E essa concentração extensa, né, sem a sua eliminação, vai predispor a cristalização, a formação de cálculos de pedras, é como se fosse a reabsorção da água que existe naquela bíblia. Então, reabsorvendo a água, vai formar só sólidos, né? E esses sólidos seriam as pedras, poderiam se transformar em pedras, tá? Então, indivíduos que passaram por cirurgias bariátricas, que fazem jejum e que têm grandes restrições calóricas na alimentação, todos esses indivíduos são acometidos pela diminuição do movimento de contração da vesícula e isso pode predispor à formação de cálculos, tá? Com relação aos tipos de cálculos, né, na vesícula, existem, pode ter vários tipos, mas o mais prevalente seriam os cálculos mistos, né? Os cálculos mistos compreendem aproximadamente 80% deles e são formados por colesterol, pigmentos e carbonato de cálcio, é um mix, na verdade, né, desses compostos, por isso que ele recebe o nome de cálculo misto, tá? Mas existem cálculos basicamente de colesterol que compreendem de 10% a 15% das pedras, né, cálculos apenas de pigmentos que compreendem de 5% a 10% dos casos e os cálculos de carbonato de cálcio que são extremamente raros, tá? Então os mais prevalentes são os cálculos que têm em sua composição uma miscelânea de compostos, né, colesterol, pigmentos, tá certo? E vários outros nutrientes. E quais seriam os fatores de risco, né, para aquelas pessoas, vamos dizer assim, que são mais suscetíveis a desenvolver cálculo? As mulheres, né, e em relação aos homens, né, isso se deve muito à questão hormonal, né, às gestantes, aquelas mulheres grávidas, né, ter mais predisposição a desenvolver cálculo, indivíduos que são diabéticos, e isso tem muito a ver com a questão de alteração hormonal, com perda de, com o comprometimento, na verdade, de músculo, de músculo não, de nervos que enervam diversos músculos, dentre eles a musculatura da vesícula, né, então indivíduos que são diabéticos, que têm neuropatias, né, que são comprometimento dos nervos, eles podem ter comprometimento dos nervos que enervam a musculatura da vesícula e comprometer a funcionalidade dessa vesícula, indivíduos com idade mais avançada, pelo mesmo motivo, né, pode ter comprometimento da funcionalidade da vesícula, indivíduos que têm a genética, né, muito presente, ou seja, que têm casos de colelitíase na família, são mais predispostos, indivíduos que têm obesidade e distribuição corporal do tipo central, são aqueles indivíduos obesos que têm acúmulo de gordura na região abdominal, eles são mais predispostos a desenvolver cálculo, indivíduos que fazem uso de medicamentos, né, específicos, como os medicamentos para dislipidemia, né, dislipidemia seria a alteração de gorduras sanguinhas, então são aqueles indivíduos que têm colesterol aumentado, trigliceríde aumentado, LDL aumentado, então esses indivíduos que sofrem de dislipidemia, eles geralmente tomam medicação para reduzir essas gorduras no sangue, e por conta disso, eles aumentam a excreção de colesterol na bile, né, e isso pode predispor o excesso de colesterol na bile, e a gente viu que um dos tipos de cálculo é o cálculo de colesterol, né, indivíduos, por exemplo, mulheres, né, que fazem uso de contraceptivos orais e estrogênios, geralmente podem apresentar, né, mais cálculo de que mulheres que não fazem uso, né, porque esses hormônios, desculpa, esses medicamentos, eles elevam o nível de colesterol, tá, então, mais uma vez reforçando que a gente deve ter cuidado e atenção com o uso de medicamentos, né, e com a automedicação, tá certo? Então, os medicamentos envolvidos na gênese, né, na origem da colelitíase estão os medicamentos para a disipidemia, contraceptivos orais e estrogênios, ambos atuando da mesma forma, contribuindo para o aumento, né, dos níveis de colesterol, né, e a expressão de colesterol na bile. Quais seriam os sintomas dos indivíduos que têm pedra na vesícula? Geralmente, esses indivíduos apresentam uma cólica biliar, né, é uma dor muito grande, né, que fica localizada no quadrante superior direito, que é onde se localiza o fígado, né, e logo abaixo, né, do lobo direito está localizada a vesícula biliar. Então, geralmente, eles apresentam uma dor, uma dor mais para o lado direito, né, que é, que, que, assim, eles relatam, os indivíduos que têm essa dor, relatam que é uma dor insuportável, né, uma dor muito grande, e por ser tão grande, assim, elas podem ocasionar náuseas e vômitos, o indivíduo chegar a vomitar de tanta dor, né, outras pessoas referem uma dor abaixo do ombro direito, né, e a grande maioria das pessoas possuem intolerância a comidas que são ricas em gordura. A gente sabe que a vesícula, ela excreta a bile, e a bile é importantíssima para a digestão, né, a emulsificação das gorduras, né, então, a partir do momento que o indivíduo, ele consome alimentos que são ricos em gordura, eles vão estimular esses alimentos, né, essa presença de gordura no organismo, vai estimular a contração da vesícula, e quando a vesícula, ela apresenta uma pedra, né, esse movimento de contração pode deslocar essa pedra e isso ocasionar muita dor, então, por isso que quando a pessoa confunde um alimento gorduroso, ela pode ter esse desconforto, relatar essa dor, ter episódios de náuseas, vômitos, né, e além disso, é, cursar com gases e indigestão, tá? Muitos, porém, muitos dos pacientes que têm pedra na vesícula são assintomáticos, tá? É, logicamente, que essa sintomatologia, né, esses sintomas apresentados por indivíduos que têm pedra, né, na vesícula, vai depender do tamanho da pedra, se essa vesícula tá ou não inflamada, então, na grande maioria das vezes, os indivíduos que têm pedra só descobrem quando passam por algum tipo de exame, por exemplo, uma ultrassom de abdômen, então, eles fazem uma ultrassom e nessa ultrassom é que se observa a presença de uma pedra, né, porque é tão imperceptível, a pessoa geralmente não tem sintoma que pra ela é até uma surpresa, tá? Porém, em alguns casos, né, os indivíduos apresentam esses sintomas, mas a grande maioria é assintomática. E qual seria a dietoterapia, né, nos casos de colemitias e de pedra? Não existe nenhum tratamento específico, né, dietético pra prevenir essa formação desses cálculos, né, e isso desde que, né, em pessoas suscetíveis, né, então não existe nenhuma dietoterapia assim que atue na prevenção em pessoas que têm predisposição a desenvolver esses cálculos, tá? É, uma grande característica, né, o que se pode observar, que as pessoas que têm cálculo biliar, né, cálculo na vesícula, geralmente acontecem em indivíduos que têm a dieta ocidentalizada, e o que que seria essa dieta ocidentalizada? É aquela dieta que é pobre, que tem alto teor de gordura saturada, são aqueles indivíduos que consomem muita proteína de origem animal e consomem muito carboidrato refinado, então essa é a característica da dieta ocidentalizada, e vários estudos foram feitos e foram correlacionados esse tipo de dieta com o aumento dos casos de pedra na vesícula, tá? Então, quais seriam os cuidados na dietoterapia para ajudar a controlar, vamos dizer assim, ou a evitar o surgimento de cálculos naquelas pessoas, né, que não têm tanta predisposição. Então, uma dieta equilibrada, né, uma dieta saudável, uma dieta que seja rica em fibras, né, uma dieta que seja pobre em alimentos com gordura saturada e alimentos que sejam, que haja excesso, na verdade, de proteína, né, então a característica da dieta para tentar minimizar esse processo da coleritíase seria alto consumo de fibras e baixo consumo de gordura do tipo saturada e excesso de proteína, tá? Uma outra recomendação para pacientes com coleritíase seria evitar o jejum. A gente viu que pessoas que fazem jejum diminuem os movimentos de contração da vesícula e predispõem a formação de mais cálculo, tá? Então, evitar a questão de jejum seria benéfico, tá certo? E também a questão do efeito sanfona, aquelas pessoas que emagrecem e engordam, emagrecem e engordam, emagrecem e engordam, porque a gente viu que essa questão de dietas extremamente restritivas e perdas de peso graves, né, perdas de peso muito rápida, elas predispõem a formação de cálculo exatamente pelo mesmo motivo que o jejum, né, diminui os movimentos de contração da vesícula, tá? Então, saindo da coleritíase, que são as pedras na vesícula, a gente tem uma outra patologia que seria a colessistite. A colessistite é a inflamação da vesícula, tá? Essa inflamação, ela pode ter uma característica aguda ou crônica, tá? E a grande maioria dos casos de colessistite, né, dessa inflamação da vesícula, se deve à presença de cálculos, ou seja, são pessoas que têm cálculo e não sabem e esse cálculo pode levar a um processo de inflamação da vesícula, tá? E qual seria o tratamento para as pessoas que têm colessistite? O tratamento seria cirúrgico, né, especialmente, desculpa, especialmente naqueles pacientes cirúrgicos, naqueles pacientes que têm quadros agudos de colessistite, tá? Então, para a gente visualizar mais fácil, existem as recomendações dietoterápicas para pacientes que têm colessistite aguda, né, que têm aquele quadro de inflamação agudo, eu já falei para vocês que o tratamento nos casos agudo é cirúrgico, ou seja, para melhorar essa crise, só removendo a vesícula, então, a recomendação dietoterápica é descontinuar a dieta por via oral, ou seja, suspender a dieta por via oral, né, porque se a gente consome alimentos, a gente vai estar estimulando a contração da vesícula, especialmente alimentos gordurosos, então a gente evitando a alimentação, zerando a alimentação desse paciente, a gente estaria diminuindo as dores, para os pacientes que são desnutridos e que estão em grande período de dieta zero, né, a gente deve indicar a nutrição parenteral total, visando a nutrição desses pacientes, tá, e a reintrodução desses alimentos é feita de que forma? A gente deve reintroduzir a alimentação em indivíduos que têm um quadro de colecistite, né, e que precisou remover essa vesícula, a gente deve reintroduzir os alimentos com baixo teor de lipídio, ou seja, a dieta, quando vai reiniciar, deve ser hipolipídica e deve ser rica em fibras solúveis, as fibras solúveis vão ajudar, né, no processo de ligação, né, essas fibras solúveis vão ajudar a se ligar aos ácidos biliares, né, e vão impedir que esses ácidos biliares, eles, eles entrem no processo da formação da bilia e contribuam, né, pro processo de dor e tudo mais, tá, então a reintrodução da alimentação, ela deve ser com baixo teor de lipídios e rica em fibras, tá, e com relação aos indivíduos que têm colecistite crônica, a dieta também deve ter baixo teor de lipídios, as recomendações de Krause é de 25% a 30% de vete, pra mim, a recomendação, né, 25% a 30% de vete é uma dieta normolipídica, então, com baixo teor de lipídio ficaria abaixo de 25%, se deve evitar alimentos flatulentos, porque esses indivíduos geralmente apresentam formação de gases, né, em digestão, então a gente deve evitar alimentos que provoquem mais formação de gases e a gente também tem que suplementar as vitaminas lipossolúveis nesses pacientes, tá, porque como a dieta ela é baixa em lipídios, as vitaminas lipossolúveis vão precisar do lipídio, da gordura pra serem absorvidas, então se a gente oferece muita gordura, a gente pode ter deficiência de vitaminas lipossolúveis, então é necessário fazer suplementação dessas vitaminas lipossolúveis, mas na forma hidrossolúvel, tá, pra que o corpo ele consiga aproveitar, tá, isso é extremamente importante pra aqueles indivíduos que apresentam quadros de marabsorção, certo? Então, naqueles que tem quadros de marabsorção, a gente deve fazer suplementação de vitaminas lipossolúveis. Ok, gente, então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre fígado, vesícula biliar, é uma aula muito cansativa, né, fígado extremamente cansativo, é, peço pra que vocês estudem, né, por livros, é, leiam mais, porque a gente tem muita coisa pra falar, mas não consegue, né, por conta do tempo, né, então, complementem os estudos, pelos livros, por, por artigos, tá certo? Agora, eu vou fazer a, a chamada, tá, pra poder liberar pra vocês, tá bom, gente? Espera um pouquinho, à medida que eu for chamando, aí vocês podem ir saindo. E só lembrando pra vocês que semana que vem, né, nas próximas duas quintas-feiras, a gente não vai ter aula, tá? Então, vamos lá pra chamada. Só um minutinho. tchau. 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 Calma aí, gente. Espera aí, que eu já, já tô começando a chamada. Então, vamos lá. Amaro tá aí, que eu já vi, né? Ele falou que tá aí. Arielle. Arielle. Beatriz. Beatriz é do computador. Isso, eu lembro. Bota a presença aqui pra ela. Bianca. Bianca, tá aí, gente? Tá. Brenda. Tô aqui. Cris Lain. Tô aqui. Aí. Daniela. Daniela não tá. Francine. Francine também não. Gabriele. Quem tá presente? É Francine? Tô aqui, Fernanda. Ah, é Francine, tá. Gabriele. Gabriele não. Gente, rapidinho. Tem cinco pessoas, se eu não me engano. Gabriele tá online aí. Tá online? É, só lembrando pra vocês, gente, uma informação importante. Tem cinco pessoas que fizeram uma atividade da AV1. Aquele caso clínico que eu passei que tinham quatro perguntas e cinco pessoas esqueceram de colocar o nome. Então, eu peço que essas cinco pessoas entrem em contato comigo, tá? Pra eu poder dar nota. Tá bom, gente? Agora, sejam sinceros, tá? Entrem em contato comigo que falta eu colocar cinco notas nessas pessoas. Eu tô lembrando aqui pra falar pra vocês, tá? O resto tá todo mundo ok. Ivan tá aí, gente? Ivan tá quietinho. Se ele entrou, eu não ouvi a voz dele hoje. Essa atividade foi um caso clínico que eu dei sobre consistência dietética e prescrição dietética. Tá? Foi da AV1. Tá bom? Fernanda, mas aí como que a pessoa vai saber que não botou nome? Quem fez vai ter que entrar em contato comigo, acessar o site lá e ver se a nota foi lançada. Se a nota não foi lançada, né, e a pessoa fez, a pessoa entra em contato comigo. Tá certo? Sim. É, Ivan faltou, né? Jéssica. Jéssica não tá aí, né? Acho que não tá aí, não. É, João Vitor. Acho que não tá aí também, não. Não tá aí, não. Júlia. Tava aí também, não. Ih, galera, perdendo aula de fígado, eu sei que é chata a aula de fígado, mas ela é altamente necessária. Vamos embora. Júlia faltou, Kessila. Kessila não apareceu, acho que hoje também não. Tá, vamos embora. Lucas. Lucas, acho que tá aí, na conversa aí. É, o Lucas tá sempre na conversa. Tá aí, Lucas. Marcela. Marcela participou. Marcela tá aqui, falando comigo. Marcelo. Esse Marcelo que eu nunca vi, gente. ele nunca vi também nas aulas, não. Não sei se ele parou. Pode ser. É, Matheus. Matheus, tá aí, não? Tá na sala aqui. Estou sim, tô aqui. Tá bom, Matheus. Matheus, botando presença. É, Moniele. Moniele tá na sala também. Tô aqui. Presença, já coloquei. Rafaela. É, não entrou, acho que não. Hoje não. É, a vozinha dela não apareceu hoje, não. Tatiane. Tati, tá aí. Tá aí, a joia. Vanessa. Vanessa, que também não entrou hoje, não. Também não. Viviane, também não. Também não. Então, galera, aproveitem esses dois, duas quintas-feiras pra estudar, por favor, tá bom? Não deixem passar essa aula de estudia do não. Ela é muito importante pra vocês na vida profissional, tá? Por mais que vocês não sigam a questão da clínica, mas muitas dúvidas podem surgir aí pra vocês, se vocês forem trabalhar em produção também. Vocês podem atender clientes em produção que têm problema hepático. Vocês precisem fazer um cardápio diferenciado. Então, não deixem passar, tá bom? Então, até daqui a 15 dias, tá bom, gente? Boa noite. Ok, Fernanda. Boa noite. Beijinho. Tchau, tchau. Boa recuperação pra vocês. Obrigada, minha querida. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.